Hoje eu vou tentar pegar um brinquedo na máquina de 5 reais Esse urzinho vai ser pra minha amada, então vem comigo Como que é aqui? A máquina sabe que eu vou ganhar, é por isso que ela não quer deixar eu jogar E o coitado do moço aqui, com as compras na mão Vai vendo o que o Paulo faz Não foi dessa vez que eu ia pegar um ursinho pra minha amada Sábado é dia de comer pizza E hoje eu vou preparar, na verdade eu confesso pra você que eu não vou preparar Eu vou só assar duas mini pizzas que eu comprei no mercado Uma delas é de calabresa e a outra do que que é mesmo? A outra eu não sei do que que é O que que é a sábado tem que amor? Longo, né? De longo Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar na Airfly pra assar E vamos comer, esse vai ser a nossa janta de hoje Então, haha, vamos lá assar uma mini pizza na Airfly Nossa, cabe certinho aqui Confesso que não foram nem cinco minutos Meu, que coisa rápida Agora vamos colocar a segunda mini pizza E vamos assar e degustar Ai, cheiram gostoso, hein? Vamos ver como que ficou Meu Deus do céu, que coisa mais bonita, gente Olha, 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 olha Bora lá Agora eu vou chamar a chulinha pra gente comer Uma mini pizza inteira pra chulinha é muito Pra mim, é o suficiente Então o que a gente faz? A gente compra dois sabores Ela come a metade de um E eu como a metade do outro Ou seja, a gente experimenta os dois sabores Bom, só você tem que ver como que eu vou fazer Pra poder passar um pro outro Já sei, pera aí Vou colocar isso daqui aqui E pego essa e coloco aqui Então eu vou ajeitar a de calabrinhas aqui E a azeitona Ela não gosta da azeitona Eu vou comer a azeitona dela Vamos ver como que tá a pizza de mercado Eu vou começar com essa de longo Hum, meu O cheiro tá muito bom, hein Ah, delícia Hum Tá de longo pra mim Tá muito bom Agora eu quero essa de calabresa Que por sinal é calabresa com bacon Nossa, bastante queijo, hein Vamos lá Hum Prático, rápido Muito bom, muito bom, muito bom mesmo Está aprovado Tá muito bom, muito bom, muito bom Tá muito bom, muito bom, muito bom, muito bom